Prosseguindo o nosso atado da história da nossa Quedes, da Tricoptera, nós temos então aqui na minha morsa a mosca com a história que eu estou contando. Toda mosca tem uma história e esta aqui não seria diferente de qualquer outra mosca. Nós vamos então tirar a nossa Quedes aqui e vamos aprender a atar essa Quedes. Eu vou fixar aqui na morsa o anzol que nós comentamos, um anzol maruceigo, padrão WR, que ele tem um processo de anodização bastante interessante, que vem a ser esse escurecimento no metal. Quando a gente costuma usar moscas para insetos, se nós tivermos anzols que mascaram melhor dentro d'água, tivemos uma efetividade maior. Nós vamos ter essa efetividade maior. Muito bem, anzol colocado, vamos então definir a linha de atado, conjugando aqui o tamanho do anzol, que esse aqui é um anzol 16, corresponde na numeração japonesa. Numa numeração americana, nós temos aí um correspondente, seria o 10. 10 é o limite máximo que eu aconselho vocês a atarem uma Quedes. Acima disso você já entra na categoria de um outro inseto. Para um anzol número 10, eu vou usar uma linha 110 a 140 dne ou 6 barra 0. Essa linha aqui é uma linha caseira, eu já expliquei como fazê-las, obter essas linhas. E se você cair numa categoria inferior de anzol 12, 14, 16, 18, você vai baixar a sua linha, para que fique adequada ao padrão do anzol. Seria ideal você usar para um anzol menor, um 16, uma linha 70 a 90 dne ou uma 8 barra 0, que corresponde a um anzol de 10 a 16 ou um pouco menor. Então a linha aqui, eu estou usando uma linha correspondente num tom mais para o lado do marrom. Esta pena de galo, ou Saddle Hackle, seria a pena das costas do galo, em tom ginger, ou champanhe, ou castanha. Vocês vão colocar aí de acordo com o tipo de inseto que vocês vão matar. Se mais clara, se mais escura, se para o preto, se para o branco, tá? A nossa asa aqui da nossa Keds, ela é uma asa castanha, rajada, tá? Então, está vendo que a linha eu estou correspondendo aí para um padrão creme, areia, a asa marrom, a castanhada, a pena de galo, também seguindo. O meu abdômen, ela tem a tendência de seguir também o abdômen da Keds. Temos Keds que tem partes dele final em verde, na natureza, e o resto castanho, ou toda verde, o abdômen, é uma questão de imitar o inseto. Cerdas das antenas aqui. Eu estou usando cerdas de pincel, tá? Podem ser naturais ou de nylon, bem fininho, ou outro pelo qualquer, tá? Olhos, eu vou usar um olho feito com fio de nylon para enriquecer a mosca, porque essa mosca vai ser ofertada ao amigo e mestre Ezequiel Ramos. Então, eu vou colocar o olhinho para uma questão de melhor acabamento, mas não necessário para pesca. O olho é feito com o fio de nylon 0,60, 0,70, aquece-se de um lado e do outro. Nós temos uma bolinha feita com o calor aqui da chama, né? E temos o olhinho. Dicas dadas, vamos começar o atado da mosca propriamente dito, tá? Agora, eu vou iniciar colocando aqui a minha linha de atado, começar aqui pelo olho do anzol, tá? Vou começar aqui pelo olho do anzol. Então, eu vou começar a fazer uma cama. Isso é uma técnica mais ou menos de praxe. Isso ajuda a criar aqui um vínculo maior, quando assim precisamos colar o nosso abdômen aqui. Ele vai ser colado, tá? O abdômen, ele precisa ser definido. Eu tenho aqui o abdômen no tamanho todo, né? Ele é muito maior do que me interessa. E eu vou definir aqui aproximadamente um terço da haste livre do anzol pra fora. Um pouquinho pra fora do gato. Não muito, um pouquinho só. Então, determina aí mais ou menos um terço, tá bom? O resto, se o abdômen ficou um pouco maior, a gente vai cortar. Geralmente, eu corto assim, ó, em ângulo, tá? Para poder melhorar o meu atado. Então, isso eu já fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? Tá cortado em ângulo aqui, ó. E para ele encaixar aqui, ó, na haste no anzol, eu vou então com a minha lâmina. Eu vou com a minha lâmina, então, vou cortar aqui e criar esta abertura aqui no corpo da Katz. De forma que ela encaixe aqui o anzol. Perceba que eu não fui até o final, tá? Essa parte aqui de um terço final vai ficar o abdômen externo. Vamos, então, passar um pouco de cola e continuar a nossa mocha. O abdômen já está finalizado, então, preparado. Nós vamos picotar aqui de forma que a pena, eliminemos essa parte aqui mais das penugens, tá? Da base da pena, da pena do galo, tá? E vamos aproveitar só essa parte aqui para criarmos aqui a falsa ideia de pernas na nossa Katz. Eu vou atar, então, a nossa pena. Aqui, como assim já expliquei, a pena vai ficar mais ou menos na direção do gap do anzol, tá? Então, nós vamos fixar aqui com algumas voltas a linha do atato. Vamos pegar o nosso abdômen que já está aqui devidamente preparado, tá? Com a abertura, vamos passar um pouquinho. A pena ficou assim, tá? Lateralmente, só para que vocês possam ver melhor, está lateral, tá? Ela está lateralizada aqui. Eu vou aplicar, então, aqui um pouquinho de cola, muito suave, um pouquinho de nada, só para fixar aqui o abdômen. E nós vamos, então, posicionar esse abdômen sobre o anzol aqui. Respeitando, então, aproximadamente um terço para fora aqui. Temos, então, o abdômen fixado, tá? Está fixado aqui. E o que faço eu agora? Agora é muito simples. Nós vamos pegar a pena, posicionar aqui de modo que a pena comece a criar aqui os segmentos e, ao mesmo tempo, o efeito de pernas na nossa mosca. Então, olha aí, ó. Quem precisar de um processo de pinça para fazer essa movimentação também pode, tá? Eu estou criando aqui, então, um colar que vai chegar até aqui. Isto aqui que vocês estão vendo, eu vou fixar para não perder aqui a pena. Isto aqui que vocês estão vendo, esse colar aqui, ele é o colar que vai servir de pernas. Agora eu vou eliminar essa parte aqui, tá? E nós temos, então, o colar e as perninhas da minha mosca. Muito bem. A partir de agora, eu já começo a pensar na minha asa, na minha cadice, tá? Eu vou simplesmente deitar aqui as minhas perninhas para um lado e outro. Estou penteando, então, aqui as cerdas para baixo de forma que vocês possam perceber que as pernas ficaram para baixo. As cerdas da pena ficam para baixo, tá? E eu comecei com a pena de galo, a Saddle Hackle, do lado da base, do lado aqui da penugem, tá? Porque as cerdas aqui, perto da penugem, são mais longas. Então, as pernas traseiras da cadice, elas começam sempre maiores aqui e menores para a cabeça, tá? Eu determinei o estilão da mosca desse jeito. Se você começar com a perna de galo ao contrário, pera ponta, com uma cerdas ou pera ponta, ela vai ficar com as cerdas maiores para frente e menores para trás. O que tira ou destua o inseto. O inseto tem pernas maiores atrás. Então, eu coloquei nesta posição. Entramos, então, agora com a asa da cadice, que já está aqui já feita e ensinada, nós vamos posicionar aqui de modo que esta ponta aqui triangular, bem aqui, para dentro, fique bem faceada aqui com o abdômen. Tá bom? Olha aí, ó. A gente posiciona aqui de forma que chega a parecer até um pontinho só. Não precisa botar. Tem perna de cadice que eu já vi aí que o pessoal bota lá atrás. Eu costumo botar a mosca mais assim. Esse jeitão de cadice aqui eu fiz assim. Quem quiser seguir, ok. Nós, então, posicionamos aqui de forma que a asa fique em uma posição que fique coerente com o tamanho do inseto. Seguramos com esses dois dedos aqui e vamos dar algumas voltas para assim fixar a nossa asa. Tá? A asa está fixada, ó. Não precisa de cola, de nada. Quem quer botar um pinguim de cola, pode botar um pinguim de cola. Não tem problema, tá? Muito bem. Eu levanto essa parte aqui dianteira, ó. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Eu levanto um pedacinho aqui, ó. Desse prolongamento da asa, tá? Por isso eu corto a asa com essa parte aqui, ó. Mais longa. Para poder trabalhar aqui e utilizar este acabamento natural aqui da asa como uma cobertura do tórax. Muito bem. Neste momento, nós temos, então, o olhinho da cat, tá? O olhinho da cat, nós vamos posicionar aqui. Quem tem habilidade para colocar, quem tem pinça com ponta fina, muito bem. É só trazer a linha e posicionar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar. Vamos aprender, então, a posicionar os olhos sobre a haste do anzol aqui, para a cat ficar mais elegante aqui, né? Nós passamos a linha, então, o baixo e vamos aproximando aqui com duas voltas no olhinho. Eu já posso soltar aqui, ó. Ele já ficaria firme, tá? E aí eu dou mais uma volta e vou por trás e cruzo esta linha aqui. Os olhos ficariam presos, tá? Em forma de cruz. Mas eu não tenho, eu não tenho a pinça, tá? Eu não tenho a pinça. Como é que eu faço? Eu vou pinçar o material com as pontas dos dedos, tá? Vou posicionar de forma perpendicular, muito similar. E vou com a linha por trás, mantendo ainda o dedo aqui, segurando os olhinhos. Eu vou, tá? Dar uma, duas voltas. Mais uma voltinha e ele já está firme, tá vendo? Só que ele está meio em ângulo. Aí eu vou acertar aqui agora, ó, fazendo uma cruz. E os olhinhos ficaram aí fixados. Depois a gente vai levantar esta parte aqui, ó. O que é que está faltando, então, na nossa Keds? As duas cerdas da antena. Se você quiser complementar com um pouco de duben aqui na área dos olhos, muito bem, para criar um tórax mais volumoso, isso é opcional. A mosca em si não tem os olhos nem o duben. Ela é bem simples. Mas quem quiser acrescentar, tá? Vamos, então, colocar aqui as antenas. Posicionar aqui as antenas, tá? Não tem nenhum mistério. O sistema das antenas é similar ao dos olhos. É só segurar com as pontas dos dedos, tá? Que as antenas já estão aqui fixadas, ó. Com duas ou três voltas você já tem uma antena fixada aqui. Um par de antenas, tá? Nós cortamos o excesso aqui. E as antenas já estão aqui, ó. Tá? Com isso, o que é que a gente faz? Vamos aplicar aqui, então, já que é uma mosca que é para presente, a gente aplica aqui o nosso duben, né? Duben sintético. Vamos fazer aqui um bocadinho de duben. E vamos aplicar aqui na nossa linha de atado, tá? Aplicamos o nosso duben aqui, envolvendo aqui o mesmo na linha de atado. E vamos fazer aqui um pequeno tórax. Quase não muito significativo. E voltamos, então, com essa capinha aqui. E fechamos a nossa mosca, ó. Tá? Eu vou simplesmente fechar a nossa mosca aqui. Passar por cima esse final da asa aqui. Criando assim a cabecinha da cache. Algumas voltas. Um nó de acabamento. Abrimos aqui a antena. Vamos cortar aqui. Com cuidado para não cortar aqui a nossa... Alguma parte da nossa mosca. Tá? Com a nossa cola, a base de ciano, nós vamos pingar aqui uma gotinha. E vamos selar aqui essa cabeça aqui, olhos. E essa área aqui por cima, o baixo também. Um bocadinho de nada. Uma gotinha. Uma coisinha muito, muito sutil. Depois a gente ajusta aqui uma limpeza na área do furo do olho de anzol, se por acaso a gota de cola cair aí dentro desta área. Ajustamos as antenas. Vocês podem ver que ela está bem flexível. Ficou bem graciosa a nossa cat. Ah, mas eu não quero uma cat totalmente verde por baixo. Então eu passo uma caneta à prova d'água na parte de baixo aqui, dando uma rajada aqui para ficar um pouco mais disfarçado a cor do abdômen. Crio aqui um efeito de preto. Quase não vai aparecer. A mosca está finalizada. Uma mosca efetiva para pesca. Muito similar à anterior. Espero que vocês tenham gostado aí. Como todo bom mosqueiro, sempre temos histórias para contar. Esta mosca tem a história que eu dividi em vídeos e aproveitei, não só contando a história, como também ensinando o atado. Isso é que torna a mosca mais efetiva também. Ok? A mosca está finalizada e feita especialmente para os dois amigos da Pescar de Fly Fishing, o mestre Ezequiel Ramos e o Martins. Espero que estejam felizes com a mosca, consigam reproduzi-la aí em seus atados, sejam para pesca ou sejam para ensinar no canal de pesca deles. Tá? E eu soube, por confidências anteriores, que as que eu vendi lá bem atrás foram bem efetivas. Essas não vão ser diferentes. Espero que vocês continuem compartilhando aí, dando o seu like, mantendo o canal ativo aí e avisando aí a todo mundo que tem outras pessoas boas no Brasil também, até no Mosca. A gente tem que prestigiar o máximo de pessoas para isso e com isso a gente conseguir fazer o Fly Fishing girar nesse Brasil aí que é tão grande, né? Tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode ser um bom bosqueiro e um bom atador, tá? Ninguém é melhor do que ninguém não. Um sabe um pouquinho mais do que o outro. E com isso a gente vai compartilhando o nosso conhecimento e deixando aí espalhadas as sementes das boas pessoas que vão acabar continuando essa arte. Essa arte não pode morrer. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.